Música E aí amigos, aqui que eu falo com o TheDot trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera mais um episódio da nossa série de Bonk.io E galera, minha aparência tá diferente Vocês falaram que eu deveria escolher os slots que precisavam de levels Então eu coloquei lá Então vocês vão ver como que está o novo Godezord Vamos correndo lá, procurando uma nova partida Porque sabe como que é né meus amigos Eu estou com sede de pontos hoje E olha só, já achamos o Oi E o Israel mandou o Oi lá pra longe O Israel tá nervoso, tá bruto E vamos que vamos, olha só o mapa do Sumu Galera, minha cara tá parecendo uma parede de Meu, nossa achei que eu ia morrer Mas eu estou vivo ainda Eu ainda estou vivo Grande Godezord Grande Godezord Vocês podem perceber que tem bastante coisa Tá bem colorido Tem marca do Flash Tem Bilu Tem tudo meus amigos Já mandei o Oi pra lá Vaza daqui Sai daqui rapaz Sai daqui Eita que o negócio vai cair Mas Godezord Está aqui preparado Eu estou sentindo Meio pesado galera Eu não sei explicar pra vocês Mas eu estou me sentindo meio pesado aqui, sabe É, tá, 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 tá diferente Tá, tá tipo Um peso Nossa Como assim É a primeira vez que eu vejo isso Ai 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 Sobrevive com o desordi, sobrevive com o desordi Ah não Eu não conseguiria passar por ali Mas tudo bem Foi insano isso meus amigos Eu tô sentindo que eu estou mais pesado Eu não sei dizer pra você É meio estranho Ô, 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 ô Ô, tá querendo, tá querendo Ganhei, não sei como aquilo, porque eu bati ali no meio E o negócio foi complicado As pessoas estão desistindo, meus amigos E olha só que skin bonita Aquela do carcaixa ali, olha o bonitinho, meu É um menininho todo pirilampo, olha lá Um menininho todo pirilampo Nossa, mas essa partida aqui, não vou nem falar que tá com lag Vai que o lag se ofende, porque tá tão estranho O teletransporte que tá bugado Ó, agora parece que normalizou Ok Será que ele vai descer rapidão? Será que ele vai descer rapidão ali? Será que ele vai imitar agora o João? Nossa, ele imitou, realmente ele imitou Ele imitou para a morte Beleza, ó Estou com 0 pontos, a galera com 3, 2 Eu ali todo maquiado, né Todo colorido no meu rosto Ô louco, mano O Kakashi realmente é um ninja O Kakashi realmente é um ninja O cara teletransporta e tudo, galera Usa até jutsu 1 Das folhas Eita Como assim? Kakashi? Caramba, mano O que aconteceu ali, mano? Sharingan Certeza Foi um sharingan... Olha isso Ué Ué Ele trolou Que bonitinho o rostinho dele ali Eu só esqueci de onde que é esse rostinho Caiu, mas caiu no conto Ah lá, me teletransportei agora, mano Tipo, eu acho que eu tô aprendendo Não, precisamos ganhar o Kakashi Kakashi não é o ninja na qual eu esperava Pensei que ele se tornaria meu sensei Iria me passar Com os conhecimentos ninjas Mas não foi possível Agora é o seguinte Agora é o seguinte, galera Se não bugar Eu acho que eu faço o ponto agora, né? Por favor, né? Por favor Para de ficar teletransportando Kakashi Senpai Toma Olha o outro, ó Toma Tem que fazer ele cair do mapa Vocês estão entendendo o que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo nada Eu, sinceramente, não entendo nada Sai Sai, Kakashi Sai, Kakashi Sai, Kakashi Sai, Kakashi Vai, cai, Kakashi Caiu Só assim mesmo Tem que colar nele Porque senão ele Ele tá na sua frente Daqui a pouco ele Ele tá transporta, né? Ah lá, já começou a partida Consegui voltar Cara, tá muito bugado isso, galera Tá bugadíssimo Olha o Kakashi indo embora sozinho, ó Faleceu Olha o outro também, ó Sai daqui, miserável Sai daqui Seu Kachuro Kachuro Ok Eu fui muito pesado ali Eu fui com muita força Eu fui com muita força Agora eu vou jogar sério, meu Agora eu vou jogar sério Tô sentindo uma energia positiva agora Que vai provar que eu tô positivo, entendeu? Vamos que vamos, galera É hora da briga Vamos lá Vem comigo O que será que aconteceu ali Que eu não entendi nada Eu não entendi nada, meus amigos Ô, louco O cara foi direto para o limbo O que aconteceu ali Foi diretamente para o limbo, meus amigos Ô, louco O que é isso? Ah, de novo aquele Quem será que tá no meu time? Olha lá Já foi um Olha lá Já foi dois Agora falta mais um aqui, ó Falta você, João Ele vai pular, ó Ah Caiu no conto do Godezord Olha lá, ó Ai, 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 meus amigos Vamos lá Que agora o negócio tá sério O negócio está muito sério, meus amigos Que mapa é esse? Desconheço esse mapa Mas já manda pro limbo, mano Já manda pro limbo Se você tiver essa oportunidade Manda pro limbo Ó Nossa, aquele ali passou perto, meus amigos Ó Pum Um já foi Outro já foi Sumiu Mas eu estava no meio Eu estava no meio Eu não entendi nada Eu estava no meio Não é possível isso, meus amigos Não é possível isso, meus amigos O que que tá acontecendo? Pum Sai daqui, rapaz Sai daqui, seu cachorro Cai Cai, 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 cai Não Era pra eles caírem Não eu Era pra eles caírem Não o Godezord Não o Godezord Não É meu Sai Não Não tem pra ninguém Vou me esconder Passou A treta, a treta A treta A treta pelo meio Eita, passou Não, não vai dominar, não Cadê a cara do Godezord aqui? A cara do Godezord Não No meu azar Eu acabei me ferrando Ó, GDMari Um abraço pra você GDMari De novo, esse mapa Esse mapa eu acho que deve estar bem voltado, né? Porque não é possível, meus amigos Não é possível Pronto, agora é o... Vem cá, Mijilão Agora é você Vem cá Beleza Eu não tô entendendo o que que tá rolando aqui hoje, meus amigos Eu não estou entendendo o que que tá rolando Vocês estão entendendo? Ó, temos uma batata aqui nesse... Temos uma batata BR aqui, mano Se fosse só batata, o cara é uma batata brasileira, entendeu? Alguma coisa muito ruim vai acontecer nesse mapa E ainda bem que eu consegui pular Ainda bem que o cara vai ser pego lá, hein? A batata BR A batata BR é insana, mano Ih, fechou ali E agora? Eu acho que eu vou ter que tirar Essa batata do mapa, mano Eu vou ter que tirar Essa batata do... No mapa Eu vou ter que fazer com que ela saia desse mapa aqui Porque senão Nós vamos ficar nessa briga insanamente insana Ah lá, ó Eu vou tentar puxar ela pra cá, ó Vamos brigar aqui dentro Vem, amiguinho Venha Vamos brigar aqui dentro É aqui dentro onde está ali o perigo Precisamos de desafio Olha só É a batata É a batata da terra Ó, ó Ih, eu acho que... Eu acho que... Peguei 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 Nossa, não acredito que ele deu essa sorte Sério mesmo? Não Não acredito que ele deu essa sorte, mano Que eu peguei um ângulo ali De novo Vai, vai Vá, amiguinho Vá para o além Sai daqui E... Xabau Beleza Já se foi um Já se foi todos Beleza Tivemos uma perda Na primeira partida Dessa nova fase Mas conseguimos Conseguimos, meus amigos Com muita batalha Muita honra E garra O que eu estou gostando desse serve É que está bem Da hora Não está com lag, meu É assim que eu gosto de jogar, entendeu? Olha lá, ele vai pular Ó Ih... Mais um podinho Olha só o GDXD ali Um abraço para você GDXD Abraço para o Soldier também Ah... E a Batata BR Essa bolinha Ela é uma bolinha perigosa Olha lá, ó Tem que tomar cuidado com essas Com essas bolichas aqui, ó Porque essas bolichas Se bater em você, galera Vai mandar vocês Para o limbo, entendeu? E eu não quero ser mandado para o limbo Eu quero mandar o pessoal para o limbo, ó Ih, ih, ih Calma, calma, calma Não! Ah... Acabei falecendo, infelizmente Mas mesmo assim Eles continuam batalhando Grandes Guerreiros Lendários Vejam só A habilidade deles Em andar através Do precipício da morte Das bolas flamejantes Eita Que o Soldier pegou a batata De uma forma ali Que foi linda Que coisa linda, galera Que coisa maravilhosa Que coisa linda Que coisa cheirosa Ó Passou direto Godezord Quase domina Meu Deus E Godezord Termina aqui Finalizando Mas que explosão nuclear Meus amigos Que explosão nuclear Vamos lá Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Essa daqui tem um tempo Exórdia De a morte Passou direto E faleceu De brado Pelo Godenot Tinha uma caveira E uma garrafa Significa que Essa garrafa Contém veneno Se você beber Você morre Vai Pro Beleléu Então é isso Então é isso meus amigos Esse foi o episódio De hoje Enfrentamos O Kakashi O Leg E depois Conseguimos Fazer belas partidas Muito obrigado A todos que assistiram Vocês viram A nova aparência Do Godenot E agora Vocês sabem Quem eu sou Então muito obrigado A todos que assistiram Até a próxima Um abraço A vocês Aquele like Sensacional Aí embaixo E falou E falou